salve rapaziada que o ryan santos direto do meu apartamento em barcelona é e o vídeo de hoje tem a ver com uma mudança de conteúdo de comportamento e até de perfil de investimento na minha própria vida tá ontem eu fui jantar aqui em barcelona com um grande amigo meu chamado joão hashtag joão hashtag é dono de uma das maiores empresas de tecnologia e educação do brasil a hashtag treinamentos tá e a hashtag treinamentos ela nasceu junto com a coube a minha empresa e nós durante quatro anos nós éramos tipo empresas gêmeas irmãs gêmeas uma ajudava a outra é e a a crescer e a tipo com relacionamentos aqui e ali e tal nos distanciamos corporativamente depois que eu vendi aqui o wi-fi e parei de trabalhar parei de crescer e tudo ok então fazia muito tempo que eu não falava com hashtag só que é uma pessoa que eu que eu admiro muito é muito porque ele veio de uma família que eu admiro muito tia lúcia o roger o o pai dele lá de brasília que eu esqueci o nome são pessoas muito íntegras muito fodas ok e o joão hashtag é uma daquelas pessoas que sentiam na na pele e o meu posicionamento extremo tanto batendo em bandidos quanto envolvendo política no meu conteúdo ok ele era uma daquelas pessoas que diziam qual é a rainha tu não precisa mais disso e já tá rico não precisa mais disso a rainha segura onda aí tipo ele passou anos assim mas sempre respeitou o porquê que eu estava fazendo aquilo beleza especialmente a parte de eu desmascarar bandidos da internet ontem ele me elogiou falou que tipo porra você tá mexendo menos no instagram e a família dele foi raião está mais calminha o que aconteceu eu não sei o que resposta isso tudo é virei pai de família isso me deixou muito mais calminho porque antes a minha prioridade era eu mesmo eu ficar mais rico minhas empresas inflarem ok e eu vender empresa e tal eu ficar mais rico mais poderoso mais famoso com mais seguidores hoje 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 a minha única prioridade é a minha filha o que o que que tudo isso tem a ver com o assunto de hoje que é cara eu tenho muito dinheiro investido em petrobras apesar de ser a empresa do governo e eu vou te explicar o porquê nessa jornada toda de ser contra o sistema de escancarar roubos corrupções e bandidagens brasileiras eu só me dei mal ok perdi um processo ou outro ganhei a maioria mas mesmo se eu tivesse ganho 100% dos processos o tanto de dor de cabeça com o advogado que aquilo gerou a minha família e a mim tipo eu falei caralho que merda tá e olha só eu estava certo em todos eles incluindo as pessoas que me ganharam sabem que são bandidas tá elas sabem que fizeram merda e por uma parte técnica de um processo de outro não sei o que ok beleza vamos ver essa página raiã por que que você investe em estatal ok ó minha carteira tem vale petrobras petrobras é muito mais estatal que vale mas a vale mexe com interesse político pra caraca eu tenho ecopetrol que é a petrobras da colômbia e é isso ah e tem uma galo qual é a minha tese quando você não consegue derrubar o sistema junte-se a ele pode me chamar de hipócrita à vontade vocês viram eu tentei pra caralho e me fudi pra caralho só que eu não quero terminar igual Gabriel Monteiro Monarque Alan Santos que foram três raiãs que chegaram ao 100 não pararam no 90 eu cheguei no 90 eu falei caralho se eu pular do 90 pro 100 vão me matar vão matar alguém da minha família rapaziada o sistema é corrupto pra caralho o mundo é corrupto pra caralho o Brasil multiplica isso por 10 tá Brasil é um lugar onde bandido se dá bem e cidadão do bem se fode ok e aí eu vou te explicar o racional pela qual grande parte do meu patrimônio está na Petrobras matéria do dia 24 de setembro de 2010 Petrobras raises 70 bilhões de dólares em record share offering Petrobras levanta 70 bilhões de dólares em emissão de ação recorde Brazilian oil company Petrobras is set to announce that it has raised over 70 billion dollars in the world's largest public share offering foi o maior IPO do mundo e não foi nem um IPO foi uma secundária the money will go into developing massive offshore oil reserves that Petrobras has covered tá levantaram 70 bilhões para financiar o pré-sal em 2010 ok você que manja de infoproduto e marca digital isso aqui foi um lançamento tá você bate tambor você compra lead você compra tráfego através de matéria na Economist é compra tráfego compra lead abre o carrinho um monte de otário KLE e otário pessoa física e otário investidor institucional ok foi assim que os nossos inimigos da política enriqueceram pra caraca olha só a fórmula de ficar rico com a Petrobras só tem duas fórmulas você diz ah não projetos fornecedores cara isso é fichinha como se fica rico com a Petrobras você anuncia alguma coisa que vai fazer o preço da ação e as estrelas opa pré-sal uau eu quero fazer parte disso aqui e o preço vai para as estrelas e aí você vai ao mercado e faça uma captação de dinheiro para financiar esse projeto eu estou farejando que a descoberta de petróleo na Amazônia e o governo deixando a Petrobras explorar petróleo na Amazônia está pintando como um novo pré-sal então para o governo roubar mais eles precisam que o preço da ação suba beleza aí eles vão fazer um outro IPO na verdade é um Secondary Public Offering para financiar esse novo massivo projeto de extração de petróleo na Bacia Amazônica por que? why? a Guiana encontrou petróleo para caramba Venezuela tem as maiores reservas do mundo Colômbia ecopetrol negócio está bom também porra está no nosso colo aqui aconteceu isso 10 anos atrás com um espelho África América do Sul Namíbia Angola Nigéria se tem petróleo lá tem petróleo aqui porque a geologia é a mesma mais ou menos isso daí a outra forma do governo roubar da Petrobras é através de dividendos então eu me posicionando como acionista eu vou me dar bem se eles pamparem o preço da ação para fazer outro lançamento de marketing digital igual esse aqui de 2010 que está muito bem descrito no livro no livro da Malu Gaspar qual o nome tudo ou nada sobre o Ike o Ike surfou exatamente essa onda aí de hype de pré-lançamento de rodar tráfego e comprar leads porra só que cara a Petrobras era o Érico Rocha o Ike era o Rayan Santos Petrobras ganhou muito 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 dinheiro o Ike porra aos olhos da mídia se fudeu mas o Ike está bilionário sendo o número 2 mais ou menos isso então a outra forma do governo puxar muito dinheiro para ele é dividendo entendeu e aí eu estou ganhando dividendo me dou bem quando o bagulho sobe e me dou bem quando a empresa paga dividendo então a minha conclusão Rayan você é hipócrita eu era seu fã agora você se entregou me entreguei me entreguei porque Gabriel Monteiro lutou até o final Monarque lutou até o final Alan Santos lutou até o final eu não quero terminar como ele ser um herói para o mundo na verdade foram heróis momentaneamente porque as pessoas já esqueceram do Gabriel Monteiro e ele está apodrecendo na prisão e certeza que estão botando no butico dele lá dentro não quero terminar daquele jeito não agora eu tenho filho entendeu então o que que eu eu contei isso tudo para você para te dar a seguinte dica você não vai conseguir mudar o sistema porque o sistema é muito corrupto você é muito pequeno para mudar a natureza bandida do ser humano especialmente o ser humano brasileiro ok então seja flexível ao ponto de porra beleza beleza se está acontecendo isso 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 eu vou me posicionar aqui então ao invés de você bater de frente você se posiciona pelo menos se posicionando sabendo ler as tendências sabendo ler a geopolítica sabendo ler comportamento de pessoas especialmente como as pessoas do mal se se comportam ao invés de você ficar apontando o dedo e mexendo com gente do mal que pode fazer coisa muito ruim para você e para a sua família e não vai ter nenhum advogado para te proteger ao invés de fazer isso você se faça de morto para comer o cu do coveiro tá ligado se faça de morto para comer o cu do coveiro vou contar uma uma particularidade para você eu estou caladinho já há um ano ok eu sem fazer nada eu ganhei mais dinheiro do que quando eu ficava batendo apontando o dedo em bandido por que dois mil depois da venda daqui o Ifai 2022 2023 eu só fiquei estudando geopolítica olhando o comportamento de pessoas principalmente dos líderes mundiais e posicionando os meus ativos ali porra está tendo uma guerra na Ucrânia e os BRICS estão se fortalecendo pum petróleo ah mas o Bolsonaro vai perder pum Petrobras ah mas isso aqui vai acontecer pum magalu e eu ganhei muito mais dinheiro do que eu ganharia vendendo curso e batendo de frente com bandido na internet tá me fazendo de morto pra comer o cu do coveiro tá quero saber a opinião de vocês pode rasgar aqui embaixo se Rayan gostava mais de você antes e os caramba quero saber a opinião de vocês nisso tudo beleza coloca aqui embaixo mas é o seguinte não tente se você não for bandido não tente mudar o sistema porque o sistema é de bandidos o sistema promove bandidos o sistema elogia bandidos se você não é bandido você não vai dar uma de monarque e gabriel monteiro porque os bandidos vão te pegar tá então dê um passo atrás leia tendências tá e dance perante a música parece passividade mas assim você se fazer de morto pra comer o cu do coveiro é a melhor estratégia tanto de lifestyle de vida quanto de investimento que eu vejo hoje em dia ponto final tamo junto é só o começo direto de Barcelona